Venega é água, comida é pasto A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto Você sei de quem? Você tem fome de quem? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer fazer sangue e aradou A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, a gente quer fazer sangue e aradou Bebida é água, comida é pasto Você sei de quem? Você tem fome de quem? A gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer só ir A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar A gente não quer só comida, a gente quer bebida e aniversário, valesa A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer, pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer entregar pela metade Direção IA, para qualquer parte, direção balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade Estou em Xeis Os santos do Luz Santos, na unha Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô rolando na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto, uma bola insolida Ei! Você é ele como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história, ninguém sabe o que Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Você não leva pra casa Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Você nunca falou que dançava Você nunca falou que gostava Você dança essa dança assanhada Você nunca escreve tão dada Quando toca essa dança te muda Do papel, do papá, do pato, a puxa Uga, 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 uga Me afrontaram que era filada Puxa-me, eu não sei o que te disse Se a chuja te dou a lice Eu só sei que os tambores malaram Lá no fundo da selva gritaram Puxa, uga, 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 uga Puxa, uga, 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 uga Vou ficar melhor a lupuna Quero que a dança é muito bom Estrei nesse já sei o motivo Lugua, uga, 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 uga Você mexe, eu me sinto em perigo Lugua, uga, 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 uga Você dança e me deixa mais quente Quando rir tem um brilho nos dentes Você vem pra me dar a mordida Eu desfaço, mas tô numa fria, toda linda você me domina Iga, 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 Youga, Youga Você nunca falou que dançava Luga, 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 luga Você tem capa lo que gostava Luga, 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 luga Você dança essa dança apanhada Você nunca escreve então nada Quando toca essa dança te muda Luga, 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 luga Uma pera, uma fada, uma puxa Luga, 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 luga Você cansa e me deixa mais quente Quando o rir tem o brilho nos dentes Você vem pra me dar a mordida Eu desfazzo, mas tô numa fria Toda linda você me domina Tô com poder e não tem mais banana Luga, 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 luga Tô com poder e não tem mais comida Luga, 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 luga Você tá demorado, luga, luga Já demorado é muito bacana Uga, luga, 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 luga 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 Se inscreva no canal Quer saber? Eu já não sei Pra viver parte e futila no meu coração Tente ser fora da lei Que é pra crer que isso se use na escuridão Ensinaram que a vida é uma lição Aprendido há pouco, fé e paixão Fé e paixão Pra viver a vida em cestade Fora da lei Pra viver como liberteiro Que é liberdade Ensinaram que a vida é uma lição Aprendido há pouco, fé e paixão Fé e paixão Pra viver a vida em cestade Fora da lei Pra viver como liberteiro E viva a liberdade E viva a liberdade Fora da lei Oh, 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 oh Música Ensinaram que a vida é uma missão Aprecindem o fogo, ferro e paixão É pra viver, que me descançarem 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 Se pende a flor em alto voo Um contor de canto a flor Bendito nessa confusão De céu e chão Senhor, esconde é claro Eu vou... Coração em rodação Atenção na contramão Projeto pra conciliar Dizendo que mar Areia é o lugar Onde estou Perdido nessa confusão Perdido nessa confusão Coração em rodação Coração em rodação Coração em rodação É pra viver, que me descançarem É pra viver, que me descançarem É pra viver, que me descançarem Não é fácil não te exager É que não é assim Alguém vai me dizer Não é fácil quando alguém me diz O que fazer de mim É de esquecer Não me casse com um bebê de quatro anos Você me olha como um pichinho de pão Cara quentes no céu O que café pode ser pra si Eu sinto muito mal, me sinto muito bem Levor e passe com teu coração Que vai discutir É de esquecer Pois acha minha ilusão Só tô escland all50 To be or not to be Oh, 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 oh No, I'm not sure to do so, but I'm not sure to be my dreams yet Mamãe gosta fora disagreedis e faz dich com que ela working Um chato feito um, fez beforeョng woman Oh, 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 oh No, não diferente é minha ilusão sobre hollandos Ah, aprendendo o que fazer de mim nos seus bravos Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, mas eu só consegui We are not to be, we are not to be We are not to be, we are not to be We are not to be, we are not to be Ah, aprendendo o que fazer de mim nos seus bravos Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, mas eu só consegui We are not to be, we are not to be We are not to be, we are not to be We are not to be Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Não é forte que me despeje, não vem mais a parir, que tem só no céu Yeah, 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 yeah Eu inclui um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai chamar Duas rodinhas enroladas no barbante Que dão os outros que você apreviar Ele parece um brinquedinho recheado É retortinho e conversado de brincar Segura o filme e vem na porta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, tô me torcendo Abaixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Ao tanto roubando, eu quero um abraço Eu te amo La, 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 la Eu te amo 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 Eu te amo